Olá, aqui é o Eduardo Machado e hoje eu quero falar sobre a mentoria Marketing Digital Sem Segredos da Gisane Batista porque essa mentoria tem trazido muito resultado e alavancado o meu negócio digital eu quando decidi me tornar um afiliado autoridade, um afiliado que aparece eu percebi que eu ia ter muita dificuldade de aparecer na frente das câmeras porque eu me sentia muito travado na hora de abrir a câmera e falar e as mentorias da Gisane Batista de toda terça-feira me ajudaram demais eu comecei a aparecer por lá e comecei a aparecer na janelinha, no bate-papo escrevendo ali e quando eu fui ver eu já estava fazendo perguntas para a Gisane Batista e também agregando valor ali na comunidade, nas mentorias de toda terça-feira e quando eu fui ver eu já estava fazendo stories, já estava fazendo vídeos, já estava fazendo lives também no Instagram além de claro, todas as estratégias e as dúvidas que a Gisane Batista tiraria ao vivo me ajudaram muito a ter ideias de conteúdo e também a ter vendas recorrentes, alavancar o meu negócio digital e é por isso que eu passei aqui para agradecer a Gisane Batista por seu esforço e dedicação por estar conosco toda terça-feira ao vivo às 20 horas, muito obrigado G e eu costumo dizer que quando você está em uma dessas mentorias você acaba estando a anos luz de evolução como afiliado profissional eu mesmo fui o primeiro aluno do curso Copos Sem Segredos a iniciar o Copos Sem Segredos no dia 1 de 6 de 2018 estive na primeira mentoria no dia 5 de 6 de 2018 e para mim é uma alegria enorme ver a evolução dessa comunidade ver tantos afiliados se desenvolvendo também e evoluindo e tendo resultados no seu negócio digital e até hoje eu estou lá, toda terça-feira eu estou lá participando porque eu sei que sempre tem algo novo a agregar nessas mentorias eu sempre tenho muito a aprender e tudo que eu aprendo eu aplico e estou tendo resultados então eu não perco nenhuma mentoria Gi, obrigado de coração pelas mentorias e por tudo que você me ensinou um beijo para você